E a Justiça Federal em São Paulo responsabilizou um militar pelo sequestro de um preso político durante a ditadura. Nas páginas do livro que conta as histórias dos presos e desaparecidos políticos da ditadura, apenas uma foto. Mas Edgar de Aquino Duarte é muito mais, na memória de Amelinha Teles. Os dois foram presos e torturados nas dependências do DOICOD, o destacamento de operações internas de São Paulo. Teve um dia que ele passou encapuzado no corredor, foi levado à carceragem e eu ouvi, eu estava na cela 3, eu ouvi os policiais gritando com ele que o que ele estava mexendo era com segredo de estado e que ele ia morrer, tinha que morrer, segredo de estado tem que morrer. E batiam nele, porque eu ouvia o som do soco, dos tapas, dos empurrões. As histórias de Amelinha Teles e Edgar de Aquino Duarte voltaram a se cruzar no ambiente jurídico. A família dela foi a primeira a processar o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandava o DOICOD à época. Amelinha conseguiu que a Justiça Civil o reconhecesse como torturador. Agora, a Justiça Federal acolheu denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em São Paulo, com depoimento de Amelinha, que responsabiliza o militar pelo sequestro continuado de Duarte. Para o procurador da República, Sérgio Suyama, existem provas suficientes para responsabilizar o coronel Ustra. Como nem corpo e nem paradeiro de Edgar são conhecidos, fica caracterizado o sequestro ainda em andamento. Crime que não prescreve e que, segundo jurisprudência em vigor, não é contemplado pela lei de anistia. É a primeira vez em São Paulo que a Justiça Federal de São Paulo reconhece que esse crime ainda está em curso, esse crime cometido contra o Edgar Aquino Duarte ainda está em curso e essa decisão, assim como as decisões de Marabá contra os coronéis Lício Maciel e Sebastião Curió, elas formam um importante precedente para que a Justiça, então, inicie outros processos contra esses mesmos agentes ou outros agentes envolvidos em crimes durante o regime militar. Ele também faz questão de destacar que, no processo em andamento, o acusado terá algo que os presos políticos, nos anos de chumbo, nunca tiveram. Eu acho importante frisar que o coronel Ustra, ele vai ter agora, o coronel Ustra e os demais réus, vão ter um devido processo legal, vão poder se defender amplamente em um processo legal, por ante uma autoridade judicial imparcial, coisa que os militantes políticos, os dissidentes políticos, jamais tiveram a possibilidade de fazer durante o regime militar. Este cientista político destaca a importância da ação do Ministério Público Federal em São Paulo. O Brasil, ele precisa resgatar esse passado recente dele, até mesmo porque a gente só aprende e olha para o futuro quando a gente aprende com os erros do passado. Então, é muito importante a gente buscar conhecer esse passado recente para, a partir daí, dar uma resposta, inclusive, às pessoas que ainda estão vivas e que estão envolvidas nesses casos. Por exemplo, no caso de famílias com desaparecidos políticos do período. Para Melinha Teles, processos desse tipo são fundamentais para construir a história do país. Agora, o Ministério Público Federal, com essa ação, ele vem mostrar que tem que esclarecer o crime, tem que apontar os agentes responsáveis, tem que contar essa história até o seu final, para que isso não mais se repita.